E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo, tá eu e o Gordinho aqui E aí galera, como vocês estão? Galera, tamo aqui em mais uma aventura, achamos aqui um vilarejo abandonado Esse vilarejo aqui era do pessoal madeireiro aqui da região, que cortava os pinheiros e etc Isso aqui não é pinheiro não galera, apontei errado, é araucária, olha os pinheiros aqui Vamos ver aí, estão todas abertas, são três casas, estão todas abertas Essa aqui parece ser a menorzinha, essa daí é gigante Então, vamos ver né, que aqui na montanha aqui, o que que eu costumo ter galera, muito marimbondo Já trombamos né É A gente, vou pôr um trechinho, a gente tava desbravando a floresta aí atrás de uns amanita aí Vou pôr um trechinho aqui no vídeo, tem um bonito caminho Licença aqui pra chegar Cuidado já tem uma caixa de abelha e ele do seu outro lado Acho que vai precisar da iluminação Olha o tamanho galera Dá pra deixar a bolsa até aqui mano Galera, vou dar uma pausa aqui e pegar as iluminações Pronto galera, ajeitamos aqui os equipamentos, colocamos o lofote Tá começando a nublar tudo Nesse meio tempo que a gente tava parado aqui ajeitando o equipamento Passou um senhor de cavalo aqui Aí ele meio que ficou olhando pra nós né Nós meio que ficou olhando pra ele assim Aí o gordinho já fala tipo, putz, lá vem Aí perguntou pra gente o que que a gente tava fazendo né A gente explicou pra ele que tem um canal na internet Gosta de lugares assim históricos Que tem algum tipo de história Aí na que eu falei isso né Ele, ah, vocês gostam de história? Contou, tudo é história Falei a carinha que o tio Zou fez Ó, carinha de gosto de contar galera Feliz, deixa eu falar aqui um pouco E já veio com galera Pelo que ele falou, tudo isso aqui tem história Tudo, tudo Ah não, tem uma história diferente E a que a gente resolveu começar tem a pior Logo um poço ali atrás galera O que você acha que aconteceu? Ó, caiu o cara lá dentro lá galera, do poço Aí Parece que não é que demoraram pra resgatar ele Não sei o que aconteceu Chegou a óbito E o pessoal fala que escuta uns gritos aí Principalmente dele na hora da madrugada Ele falando e nós tipo Ô louco, como assim? Não, e outra Antes dele chegar Meio que nós entrou aqui e pediu licença É, vocês viram galera Vai ter a primeira etapa aqui Que aí eu falei que ia pausar Pra colocar Meio que parecia até um murmuro lá dentro Tipo Parecia se isso aí lá Só porque não abriu a porta ali Sim Mas Mas tem história galera E vocês vão ver Aí dentro é Foi fraca coincidência Se nós tivéssemos entrado aquela hora O tio Zão ia passar E não ia ver a gente É, ou ele ia parar por causa da mochila Porque o pessoal vê galera É mochila de campo É o tamanho Pra galera achar que nós tá aí pegando Fio Os negócios Também tem Os caras vão montar a barraca aqui Ah, os caras aí já vêm com a mudança Vai morar Mochila gigante E aqui? E nem é chamativa Mó verde Galera, a gente vai entrar aqui Coloquei o holofote Que tem umas partes ali dentro Que é meio escurinha Estão vendendo paçoquinha galera Aí galera Gordinho fica lá no semáforo Lá da Dicico De Taubatela Enquanto não toca o emprego É Olha lá o morceguinho lá O vento tava batendo nele Ele tava balançando Engraçado Só tem ele Eu ia falar pra gente abrir a janela Mas pô, careta O tamanho da trava lá Morcego ao sol É, o que a gente tá vendo Vai saber em cima aí Como que tá Tá pra vir a exploração aí Galera, eu acho que vai vir primeiro Que essa A gente entrou num lugar lá O gordinho nem tinha olhado pro teto Nossa Na hora que eu olhei pro teto Galera, na moral Eu tava daqui Até ali de morcego Começou a vir uns voando Faz aí como que você ficou Eu gravando assim Galera, o gordinho aqui na minha frente Assim ó Eu assim Ele assim ó E eu tipo assim ó Sai mano Sai daí Tentando tirar ele E filmando os bichos Cês vão escutar no vídeo Eu dando risada Aí eu saí Eu saí assim Demorou Aí eu comecei a dar risada Galera Mas nem filmei ele Pra não constranger o cara Ele ficou assim E eu aqui Ai O gordinho e os bichos O cara agachou Foi engraçado Falei Não, por que que ele tá agachando Sai daí Atenção aqui ó Nada tá aqui no rosto Eu falando pro cara sair De dentro do lugar Nossa Isso aí era pra gravar mesmo Travar mesmo Ficar de martelo Pra bater aqui Pode parar O cara aí tá vindo de pau Martelo aqui E se liga pessoal Tá afundando Tá afundando A umidade já tá Destruindo tudo É o tento mesmo Aham Sai daí A gente foi cupim Nossa Foi mesmo É cupim Saber o que que tem em cima Galera Pode ter várias coisas Olha como que tá ali Olha como é Chão vivendo Já tem a porta tremendo Sim Acho que foi porque eu pisei aqui Ah galera Olha Galera O cara é detetive Eu andei aqui A porta arranjeu Aí Olha pra você ver galera Fazer uns conteúdos sobrenatural Mas a gente já leva tudo Tô focando em outro lugar Não tá cego A gente já leva tudo Pra lógica Tem que ter uma explicação Até a gente botar Que é o sobrenatural Ó Vou pisar aqui ó A porta vai fazer barulho Ó Vamos ficar em silêncio Ó Treme ali ó O cara pisei Não e na hora que eu pisei A primeira vez Fez mais barulho ainda Agora Agora É verdade Esse pá soltou Desculpa É Porra Tudo quebrando Tudo quebrando Mas tá bem firme ainda mano Dá pra sentir ele Onde eu pisei Tá bem firme ainda Acabou o cara afunda É Foi igual lá na Na escada do casarão Lá que eu Nossa Ah tá firme a escada Só caí Você bateu a cabeça Na parede Machucou Cheguei na casa dele Ô louco Que quente sua cabeça Ai ai A cadeira pessoal Você acha que não é antiga Fugãozinho a lenha Com certeza Tinha o aquecimento Pra água Mas retiraram Nossa O cupim comeu Uma madeirinha Vai ficar uma madeirinha Até aqui ó Tá faltando Verdade Caramba É uma loucura né Por causa de ser Do jeito que quer Vazar do fogo Sim Tipo pra fumar Assim na pra cima Doideira né O óleo vai manchando Gordura Sobe A fumaça E se deixa preto Olha o tanquezinho Quando eu era criança Quando eu era criança Em casa Tem um desse aqui Que era um pouquinho mais Procinho assim Lá de fundo Sabe Até hoje em casa Aí quando eu era criança A mãe enchia E eu ficava dentro Quem que nunca tomou banho De tanque Até eu lá em casa Antes era tudo assim E olha o poço Aí pessoal Olha o poço É isso que eu ia falar Olha que brilho Era pra passar madeira Com a barra de ferro Tem ali ó Um Cuidado também né mano Vai saber Com que é a lateral Desse poço Ah mas o cara Aterrou mano O tiozinho Só não explicou isso Tá fechada Só colocou Achei que tava É abertão Até hoje Imagina Mas ele falou Que o pessoal Tirou o cara Não Não Eu tô Então Imagina Olhar Olha Pra aqui Pra amarrar Orquídea Os negócios É bom Ainda mais Pinheiro Olha por trás Galera As casas Olha que da hora Olha essa chaminézinha Tá como Parece que cai Até raio Nela E Nossa Que partilha Que tava bom Até o chaminheiro Ali Então Então É que agora Já foi embora Verniz Essas coisas Mas era tudo Invernizado Para durar um tempo Minúsculo Caramba Caramba Tinha várias arvas Cortaram tudo É Os caras Veio com vontade Para limpar Olha Tem até uma porteirinha Ali Agora que eu vi A porteirinha Nem tinha visto E olha A base É de pedra Todas Vem agora Todas tinham A chaminézinha Passarinho Aqui tem passarinho Que é de estação Entre inverno Outono Vem uns pássaros Para cá Então E é uma brisa Que tipo A água É E a água Era água De poço Mesmo A porteirinha Está caindo De lado Assim Está capenga Coitada Forninho Já era Por ser ferro Derreteu Tudo Doideira Como que o Fé É Quando é aço Quando é aço Demora mais Olha o tanque Está solta Está de jogo É de metal Nossa Igual aquele Na fazenda Na fazenda Do piano Olha por baixo Caramba Mas o batendo Nem parece Não parece Porque tem um porcelanato Em cima do ferro Eles Dão um banho De cerâmica Na peça Por isso que Dura tanto tempo Móveis As construções Antigas A gente quer Formar Do tio Piazinha Ali A gente É tipo Tudo no tijolo Sabe Não é Móvel Não é móvel Vai lá Nas casas Bahia Comprar Eu acho Melhor assim Mano É lógico Ainda mais Se for de piso Passa Consegue lavar Tudo O gordinho Tava Tinha comentado Olha o tamanho Aqui galera Dá para passar Uma pessoa Eu passo Aqui Nossa Verdade Eu passo Em casa É daquelas Assim Sabe Acho que Só Pequenininha Sim Aquele dia A gente fechou Galera Finalizamos A primeira Aqui A gente vai Dar um corte E ir filmando As outras Vai ter muito Conteúdo Aqui nas montanhas Espero que vocês Tenham gostado Curte Olha lá Olha lá A janela Fechou Doido Mas foi o vento Caraca Galera Se pegou Ai caramba Do nada A janela Fecha Está ventando Galera Eu sei que está ventando Mas foi muito engraçado Ainda mais saber Que agora Tem uma pá De história Louca Galera Até lobisomem O pessoal Fala Que tem aqui E é isso Pessoal Curte Comente Compartilhe E até a próxima Até a próxima galera Acompanha essa saga Fomos Tchau 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 Tchau